E o DJ Buda Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que pá de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Medo Macha vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o favelado também pode Da isada, da cara de quem desmerece Olha só, um menor hoje de poche I cannot breathe through toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die along with my sense of crime And I'm not alright Feel trapped in my mind I can't escape even if I try to A little too late to weaken to crime My heart is on fire And I'm burning that life So I guess I'm not fine Stop trapping my mind Let's just go and see the world And just show them What it really means to live like golden Yeah, we're golden Baby, we're golden They're about to see us shine Cause we're golden They can't ever break us down Cause we're golden They're about to see us glow Cause we're golden And 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 we're golden